Vou contar a minha história É o romance da nossa vida A má fica impressionada Quando o povo descansa a mim Tudo está acontecendo Pois está escrito na vida Mas eu nunca ouvi falar Que iria no céu em Deus Eu nunca ouvi falar Que iria no céu em Deus 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 Obrigado. 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 Obrigado.